Olá, tô chegando com muita coisa boa de moda feminina pra você, com as tendências da primavera-verão desse ano pra você arrasar no look. Gata, olha só, aqui na RWD, no Promobras, fica no corredor B, banca 57, você vai encontrar muitos modelinhos fresquinhos, gostosos e estilosos pra curtir o verão. Vou te mostrar algumas coisas incríveis. Olha que lindo esse vestidinho de malha, com alça fininha, ó, fica bem soltinho, R$ 55,00. Esse macaquinho preto também, um crepezinho levinho, também R$ 55,00. Ele tem um detalhe de entremeio aqui, ó, tem elástico na cintura pra ficar fofinho no seu corpo. Uma peça super coringa que dá pra sair ou pra usar no dia a dia. E olha que lindo esse vestido também, com uma golinha boba aqui, que fica super charmosa essa gola. Ele também tem elástico na cintura pra delinear a silhueta. E o caimento dele é godê, com um babadinho bem leve, listra que nunca sai de moda, um modelo super atemporal, também R$ 55,00. Agora, se você quer pechinchar ainda mais, pega só essa dica. Três modelos de vestido, três opções por R$ 100,00. Ou, se você quiser comprar individual, você também pode. R$ 35,00 a peça vulsa. Olha cada modelo lindo, com tecidos maravilhosos e a estampa da estação pra você arrasar. Pra quem gosta de sair à noite, aqui também tem opções bem glamurosas pra você arrasar no visual. Vestidos por R$ 55,00, vestido longo e macacão, aqui tem também R$ 55,00. Essas opções maravilhosas, tecidos leves, bem fluidos pra você curtir os dias de verão com muito estilo. E aqui na RWD, você também encontra moda plus size do G1 ao G3. Olha esses modelos que lindos, tem vestido longo, tem macaquinho, macacão, vestidos por R$ 55,00. Olha que preço mara, já avisa sua amiga que usa plus. Preparada pra arrasar no verão com os looks da RWD? Então vem pro Promobras, que aqui você vai encontrar as melhores ofertas pro seu guarda-roupa. Um beijo e até mais!